Uma reunião realizada no Fórum de Sorriso entre o Poder Judiciário, Ministério Público e Poder Público Municipal foram debatidos o fortalecimento das redes de proteção da mulher, criança e adolescente e agora do idoso que mesmo não sendo regulamentada no município, passará a ser unificada com as demais redes. Sorriso passa a ser a primeira comarca do Estado a aplicar a unificação e oferecer serviço 24 horas de atendimento psicológico à Delegacia de Polícia Judiciária Civil. De acordo com a previsão legal, nós temos que reprimir toda a revitimização, seja do idoso, do menor e da mulher. E nós detectamos que a nossa rede precisava trabalhar em sintonia, ou seja, todos os integrantes, seja da Polícia Militar, Civil, Assistência Social, Ministério Público, Poder Público Municipal em geral e Judiciário deveria ser treinado para que a vítima que uma vez nos procurasse, ela fosse devidamente encaminhada aos órgãos, atendida corretamente e as medidas protetivas fossem aplicadas imediatamente. A Polícia Militar é outra fundamental na atuação da rede de proteção, com a realização de visitas preventivas e fiscalização do cumprimento de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. A atuação da Polícia Militar na rede de proteção à mulher, ela dá-se inicialmente através do atendimento da ocorrência ali da emergência, através do 190, onde qualquer pessoa vítima de violência doméstica ou alguma pessoa que tenha testemunhado alguma agressão pode estar nos contactando através do 190. O Poder Judiciário nos encaminha os processos ali com os dados das vítimas e nós, através do Tenente Cláudio, que é o responsável pela coordenação do programa, munidos de policiais militares que foram capacitados, fazemos as visitas dessas vítimas, onde verificamos a questão da necessidade delas ali de acompanhamento da visita, de medida protetiva e é feito todo o acompanhamento daquelas mulheres que foram vítimas de violência doméstica. No ano passado, foram expedidas quase 14 mil medidas protetivas no estado do Mato Grosso, mas infelizmente 85 delas morreram vítimas dos seus companheiros. De acordo com o Judiciário, a unificação trará mais segurança, celeridade e facilitação da denúncia, mesmo com as fragilidades apresentadas das políticas públicas de enfrentamento à violência. Estimular que a vítima nos procure, porque existe um preconceito muito grande, as vítimas entendem que mais de uma vez elas não são ouvidas quando nos procuram, seja na polícia militar, civil, então existe um preparo todo dessa rede para que essa vítima seja acolhida corretamente, para que ela não seja revitimizada e para que o agressor seja efetivamente preso ou condenado. Uma vez ouvida a vítima e encaminhada o caso corretamente para as autoridades, principalmente a autoridade policial, ela possui instrumentos hábeis a proteger essa vítima e pedir ao Judiciário, muitas vezes, uma prisão que irá, muitas vezes, evitar um homicídio futuro. Com a unificação das redes, nós vamos trazer mais eficiência por conta dessa racionalidade, desse uso concentrado para esses problemas que, na verdade, são problemas familiares. Por mais que você possa tratar individualmente a violência contra a mulher ou a criança, o adolescente ou o idoso, mas, de fato, ele é um problema sistêmico, é um problema que envolve violência no núcleo familiar, geralmente é isso. Então, a rede unificada, você consegue, primeiro, evitar o retrabalho, porque, às vezes, a violência ou confusão que houve num lar, você estarta uma rede para atender a mulher com toda uma equipe, uma segunda rede para atender uma criança com toda uma equipe, e, se for o caso, uma outra estrutura do município para atender, porventura, um idoso daquela casa. Se o trabalho é unificado, você estarta uma vez só o serviço para atender aquele núcleo. Outro destaque feito pelo juiz da Vária da Infância e Juventude de Sorriso, Anderson Candiotto, a importância de apresentar à sociedade e se fazer cumprir a lei em Riborel, sancionada em maio deste ano e já está em vigor. Em Sorriso, será criada uma patrulha especialmente para atuar nesses casos. Nós temos uma legislação no Brasil, desde a década de 90, voltada para a proteção absoluta da criança e do adolescente. Especificamente nesse ponto que você está falando, nós já estamos trabalhando aqui em Sorriso, e deve se tornar realidade aí, nos próximos dias, a criação aqui em Sorriso de uma patrulha. Uma patrulha que vai levar esse nome justamente para intensificar a fiscalização das medidas de proteção deferidas contra essas crianças, a exemplo do que nós já temos na Patrulha Maria da Penha.